Lá se foi o boico acorda, eu quebrei minha promessa Bom galera, hoje deve ter aqui na querida Pirapózinho mais de 20 mil pessoas Primeiro pela 30ª Fejúbe, segundo né? Quando falou que eram essas duas feras, vai todo mundo, vem Pirapózinho, vem Prudente, vem toda a região Com um mega novo trabalho Quando começaram lá atrás com farra, pingue e foguete, depois eu quero é rouro, depois 40 graus de amor E foi isso o boico acorda e tudo, o copo é mel feita São dois apazes, tem um timbre diferenciado de voz A mulherada fala que tem a voz doce, esse aqui tem a voz pesada Então juntou os dois, fazendo sucesso por todo o Brasil Com vocês aqui, fechando com chave de ouro, Bruno e Barreto É um prazer pra gente estar de volta aqui, né? Que a gente cantou no primeiro ano de carreira nossa E estamos voltando aí, fazer uma festa boa pra galera Vocês hoje, não só de universitário, não só homem do campo, uma pessoa da cidade, criança, hoje Amo o trabalho de vocês, a música de vocês de Bruno e Barreto Graças a Deus, né? A gente agrada aí a vários públicos, né? A gente procura, até mesmo nos nossos shows também, ter música pra cima que a gente gosta de fazer Moda de viola, modão, a galera gosta demais Então é um repertório pra agradar todo gosto aí Porque a gente sabe que se ficar só numa coisinha ali, o negócio não expande, né? Então a gente procurou agradar todos aí E tá voltando aqui em Pirapózinho É uma emoção muito grande Depois de... o primeiro show que a gente fez A gente pode se considerar aí em 2015 Bem no comecinho mesmo, a gente não tinha muita experiência não E agora, voltando com a estrutura top aí pra galera Um show massa aí, a galera vai gostar, com certeza Duas estrelas da música sertaneja A nova geração, Bruno e Barreto Seja desespero do seu subconsciente Arrumou uma cópia mal feita pra lembrar da gente